Seis horas dez minutos, a Júlia já tá aqui do meu lado pra trazer pra vocês as primeiras informações da previsão do tempo. Hoje a chuva voltou, né, de vez ao estado. Hoje parece ser um dia com bastante instabilidade mais uma vez, pelo menos nesse início de manhã, né, Júlia? Olha, Dani, bom dia, bom dia pra todo mundo. Vai continuar assim e vai continuar assim o dia inteiro, viu? Porque essa chuva hoje, ela vem com mais intensidade e já tá chovendo forte em muitos municípios, né? A chuva começou ontem e ela continua hoje o dia inteiro. Lá em Santa Rosa já choveu 85 milímetros. É o que normalmente chove, né, no mês todo, chove metade disso, né? Então, na verdade, é metade do que chove no mês inteiro, gente. Desculpa aí, agora sim. E a gente tem essa frente fria que tá chegando aí, que provoca toda essa instabilidade, inclusive tá chovendo forte em alguns lugares. Te mostro agora onde, aqui na imagem do radar, toda essa mancha aqui, colorida, indica chuva. É uma extensa área, essa chuva mais intensa, tá localizada agora sobre o oeste e o centro do estado, mas vai chover em todo o estado. E hoje é nessas regiões aqui que vai concentrar o maior volume de chuva. Te mostro agora o mapa pra ver como é que fica a previsão em todo o estado. Chuva o dia inteiro, hoje vai ser difícil aparecer o sol. O dia vai ser de chuva em todas as regiões, mais intensa então no norte e no noroeste. Nessas áreas são esperados raios, vento forte, esse vento pode passar dos 60 km por hora e bastante volume de chuva. Nas outras áreas chove também, mas a chance de temporais é menor. Como vai ser difícil do sol aparecer hoje, as temperaturas elas não sobem tanto à tarde. Elas ficam em torno dos 20 graus em todo o estado, máxima de 21 em Porto Alegre e 23 em Caxias. Bom, daqui a pouquinho eu falo sobre essa mudança aí no tempo, porque vem frio também pela frente, Dani. Hoje tem tudo, né? Tem chuva, tem frio. Bom, daqui a pouquinho a Julia traz mais informações.